Oi gente, hoje é sexta-feira e hoje tem culto sobre toda carne na Lapa aqui no Rio e eu tô indo pra base agora encontrar o pessoal, então vamos lá! Oi gente, estamos chegando aqui na base agora. Vamos não, né? Só tem eu sozinha. Tchau, tchau. O Evangelho não se trata de um evento e nem de uma reunião com boa música. A criação agora da manifestação dos filhos maduros. Os filhos maduros são atores que revelam a natureza de Deus. E sabe o que eu vim fazer aqui, cara? De jogar fora do barco! Uma igreja que não prega o Evangelho é uma igreja que não está preparada para um avivamento. Jesus ali morreu numa cruz, o sacrifício do corpo gerou um corpo. Agora o sacrifício do corpo vai fazer com que outras pessoas se agreguem ao corpo. Ele colocaria as coisas no lugar, mas que não seria através da força, seria através do amor. Aí o que ele faz para colocar as coisas de volta no lugar? Ele morre pela humanidade. Ele se entrega pela humanidade. E quando ele está morrendo numa cruz, ele pede perdão daqueles que o crucificavam. Ele não se ofende. Ele quer salvá-los. Ele vem para colocar as coisas de volta no lugar. Aí quando Jesus morre numa cruz, a Bíblia diz que ele trouxe a reconciliação. Segundo a Coríntios 5, 8 diz que Deus reconciliou o mundo com ele mesmo através de Cristo. Então Deus, ele usa o seu filho Jesus para trazer as coisas no volta ao lugar. Para reconciliar Deus ao mundo. O que deu errado, ele começa a fazer dar certo. O que ele falou sobre a minha vida, ele falou aquele que entrega a sua vida, aquele que perdeu a sua vida. Agora sobre o próximo, ele fala para eu amar como ele amou. Quando ele fala sobre recompensas, ele fala assim, se você emprestar o pobre, você empresta a Deus. Se você dá um copo de água para alguém, você dá para mim. Tudo que você faz para alguém, você está fazendo para Deus. Eu entendi. Se eu quero demonstrar o meu amor a Deus, eu tenho que demonstrar o meu amor às pessoas. Porque aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu próximo, não entendeu nada. Então aquele que ama o seu próximo, ama a Deus. Então nós estamos vivendo um avivamento no Brasil, que todo mundo está amando Jesus. Mas agora a gente tem que começar a amar as pessoas. A gente tem que começar a amar a nossa cidade. Se entregar por ela. Por muito tempo eu já joiei para conhecer a Deus. Agora eu já joiei para amar a Deus, amando as pessoas. Eu quero ver a transformação. Eu acredito que o Evangelho é mais do que falar aleluia. Os anjos já falam aleluia. Deus já tinha um exército lá falando aleluia para ele. Ele quer mais. Os anjos queriam pregar o Evangelho. Mas foi dado aos homens esse privilégio. Você quer amar a Deus? Se entregue pela humanidade, cara. Anse comigo, Espírito Santo. Espírito Santo. Eu quero ser responsável. Eu quero ser responsável. Pela minha cidade. Pela minha cidade. Pela os dores da minha cidade. Pela a sua força da minha cidade. E batiza com fogo. Batiza com fogo. Pela o evangelho. 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 Morra que a vossa é uma pessoa do seu lado. Deus te abençoe, Deus te abençoe Nós liberamos curaçando todas as dificuldades Fogo de Deus, fogo de Deus Fogo de Deus, fogo de Deus Comece a orar, fogo de Deus, a pessoa do seu lado Fogo do evangelho, fogo do evangelho Lágrimas, fogo de janela Jesus, nós liberamos curaçando todas as dificuldades E ele te cumpou, Deus Barca de Jesus Barca de Jesus Eu já darei um descanso Eu já darei um descanso Fogo de Deus, Fogo de Deus. Pregar o Evangelho se trata de mostrar quem Jesus realmente é para aqueles que não o conhecem.